Você que é da farra, gosta de uma boa música e da noitada já deve ter ouvido falar em Alexander. E agora ele está com um projeto novo, vem aqui saber comigo. Me conta aí qual é esse projeto novo que você está chegando com tudo aqui em Lauro de Freitas. Olha, a gente está chegando com um trabalho totalmente novo, diferenciado. E o público de Lauro de Freitas está abraçando a gente, está sendo bacana. E a gente agora está chegando para a gravação do DVD. A expectativa é a mil, a galera toda da banda. E o projeto é esse. Vem com músicas autorais para a gente estar lançando no mercado. Você está em Lauro de Freitas, Vila, Salvador. E como é que está sendo esse projeto? Você está trazendo músicas autorais intercaladas com outras, como é isso? Isso, a gente vem com um show que a gente vai fazendo, mexendo com vários estilos. E dentro disso a gente vai trabalhando as músicas autorais. Que em breve vai estar nas plataformas digitais, para a galera estar podendo acompanhar tudo também. E como é que vai ser esse DVD? Quem é que pode participar? Como é que faz para comprar? Onde é que vai ser? Bom, a princípio a gente fez uma seleção para algumas pessoas que vão estar participando da gravação do DVD. Mas em seguida vai ter o lançamento que vai ser voltado ao público diretamente que está acompanhando a gente nos lugares. Pronto, a gente está aqui em Lauro de Freitas. Fala para o pessoal aqui. Onde é que você toca? Onde é que você canta? Para o pessoal poder prestigiar. A galera, sexta-feira, estaremos no Churrasquinho de Vilas a partir das 22 horas e com a banda completa. Show totalmente diferenciado e voltado, que é a prévia do DVD. Então bora fazer um convite para todo mundo? Galera, é o momento. Todo mundo colado. Sexta-feira, todo mundo no Churrasquinho de Vilas. E dizendo a vocês que na segunda-feira, dia 12, gravação do DVD. E aguardem redes sociais no Instagram, Alex Underline, Sander Underline, cantor. Vocês vão saber do lançamento do DVD. Vem coisa boa aí. Vem coisa boa aí.